E aí, Alanius, Killer Instinct aqui. Pra poder falar de Killer Instinct, meus amigos, sim, o primeiro jogo dessa franquia deliciosa, que eu e o Alanius amamos de paixão, já fizemos diversas lives aí. Só que hoje, nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui do que a gente costuma fazer. Nós vamos passar aqui um compilado de todos os No Mercy, que seriam os Fatalities, né? Porque o Killer Instinct, querendo ou não, cara, ele é um clone do Mortal Kombat, entendeu? Só que um clone bom, diga-se de passagem. Só que os Fatalities que esse jogo tem, não são essas coisas não. Tem muitos que a gente não viu, que a gente não conhece. Alguns a gente até se lembra, entendeu? E a gente vai passar esse compilado aqui pra vocês. Mas antes de continuar, eu gostei de pedir a você que tem assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, quer ver no canal? Ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive que poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Tá aparecendo aí pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, logo em seguida do Alanius. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu mudar essa perspectiva de tela deliciosa aqui. Vamos lá? E cá estamos, Alanius. Já está o vídeo aqui devidamente preparado pra gente poder soltar e assistir esse show de horrores junto. Porque tem muita coisa zoada. Vamos ver, né? As outras que a gente não conhece. Quem sabe é legal, mas... Eu lembro de alguns que são legalzinhos. Vamos ver se eu vou me decepcionar. E os créditos desse vídeo aqui, meus amigos, vai para o canal Combat Chronicle, que foi de onde a gente pegou este compilado. Então, deem uma olhada lá no canal depois. Tem muitos conteúdos, inclusive de Mortal Kombat, pra vocês conferirem lá. Então, vamos lá, Alanius. Começar esse show de horrores aqui pra essa galera maravilhosa, porque a gente tem que sofrer junto com todo mundo. Nessa época, o Thunder, ele era só um punk. Exatamente, cara. É muito esquisito esse skin dele, né? Não parecia nada com um índio, né? É, só o cabelinho de perna ali, mas... E os machadinhos. O resto, mais genérico que o Nightwolf. É, na época do Mortal Kombat 3, realmente o Nightwolf, ele é bem genérico mesmo. Bem genérico. O que comprou as roupas no 25 de março mesmo, assim, sabe? O IMCA na V. Mas vamos lá, cara. Vamos dar praia nesse negócio aqui pra ver qual é. Ó, começando com o Thunder. É. Cadê o resto? É, cadê? É, pois é, não desintegrou, não fez nada. E aí, mano? Ó, ele deu uma mexidinha no machado ali, meu filho. O que é isso que ele fez ali? O que aconteceu? E aí, mano? Cadê o resto? Só ficou os pezinhos do Fulgor, a bota. Ele vai dar um peido ali agora? É isso mesmo? Ah, não, mentira. Mandou de novo ali o relâmpago. Só que na Spine é diferente. Você viu que da hora ela desmontando, cara? É, desmonta. Ficou legal o efeito. Nossa, que louco. Ó, o Cinder. Cinder. Ó, lá a lavazinha que derreteu o cara. Bacana, né? Da hora, por esquema ali, fui louco. Estranho, né? É. Por um buraco ali, subiu e tal. Caralho? Ó, que da hora. Derreteu o Fulgor. Isso também. Uma poça de sangue. Ou de óleo, né, no caso do Fulgor. É, então. Óleo vermelho. Vamos lá, vai. Mano, eu lembro desse daí. Eu também lembro. Eu não tinha reparado que ele tira a cabeça, mano, e sobe a metralhadora. Véio, como não pode, cara? Que isso, cara? Ó, esse daí é legal. Esse é massa. Olha, as marcas no corpo aqui da hora que ficou. Sim. Tá certo que deu um pico de frame e apareceu as marcas, mas beleza. É, não. Essas animações que acabam depois da luta ali, puta, muito foda. Esse daí ele cromou o cara. É. Que isso, mano? Majin Buu? Né? Que da hora o cara se debatendo dentro dele, mano. Nossa, que da hora. Eu achei legal, né? Achei legal a ideia do cara se debater lá dentro, mas... Só não é isso. Absorveu ele. Tipo, o Majin Buu faz no Dragon Ball mesmo. Ué, o que que ele fez ali? Ferveu o Cinder, né? O cara de gelo e ferveu o Cinder, que é de fogo. É isso mesmo. Tá bom, né, jogo? Ok. Pô, Glastros. Simplão. Muito simples. Mas o Diego, a gente espera do ninjinha ali, mas se implompa pra caramba. É melhor do que do Thunder lá, eu acho, não sei. Com certeza. Ah, você tá de sacanagem, velho. Eu juro que deveria fazer alguma coisa relacionada a um tigre, né? Pois é, cara. Mano, olha lá, virou o Gneel. Ele virou o Gneel, caralho. Agora a gente sabe pra onde que ele foi. É batendo na bunda com o sabre ali, mano? Cara, esse eu lembro. Eu também lembro. Esse aí é o melhor. É o melhor de todos. A mulher abre o maiô dela ali e mostra a posição de frente e o cara infarta, velho. É foda. Esse é o melhor de todos, mano. Ó, esse aí ficou meio estranho nela, cara. Ficou? É, porque é a Riptor, né? Então fica meio estranho. É? É, fêmea ali com fêmea. Ó. Ó o rotinho. Ah, não, velho. É uma roa, tem um peidinho que ele dá, mano. Ah, não, cara. Para com isso, velho. O Riptor peidando, mano. Isso daí é Jurassic Park? Sim. Só que... Aí acerta ali o Sabre Wolf e o Sabre Wolf tem um colapso ali. O coronavírus ali acertou o Sabre Wolf. Você viu que ele esticou a zunhona assim, mano? Ele filhou o bucho? É, só que... Só cutucou o umbigo ali. Atacou na tela, é muito genérico isso, cara. Mano, isso daí só faz sentido nessa fase. É. Eu queria ver em outra fase se ele faria a mesma coisa, tá ligado? Porque se for normal, assim, olha que da hora. Caralho, muito legal isso. É. A ideia é boa, a ideia é boa. Essa risadinha do Spine é muito boa, velho. Muito boa, né, velho. Nossa senhora. É. Imitou o Diego realmente, umas porradas. A risadinha, velho. O Diego, você vai bater pro escudo. Caramba, mano. Eu achei que ele ia fazer uma outra coisa. Você viu? Ele abaixou ali, tipo, opa, a gente não ia chegar ali. Não, não, não. Pera aí, deixa eu só dar um soco mesmo. De novo, tacando na tela, genérico. Né? Mano, você percebeu o cara que tá fazendo fatality com a vida inteira ali? Pois é, rapaz. Eu acho que eu vou voltar aqui. Como é que é fatality com a vida inteira? É mesmo, né, velho? É, lá, lá, lá. Da Wartd é melhor. Entendeu? É, o Da Wartd é melhor mesmo. Que ela tira o maiôzão dela lá, mostra a comissão de frente, o bicho morre de infarto. Porque ela envia o negócio assim, tipo, meu Deus, entendeu? Tipo, já era. Muito da hora. Saber Wolf, aquela cutucada no umbigo, nada a ver. É, a unha crescendo, né, cara? Da onde isso, velho? Não, sei lá, a unha crescendo, o que que passa? Mas, mano, e aí? Cutuca ali e morre. Não atravessou o cara, só cutucou. Você percebe o seguinte, tipo, da onde ele tá parado ali? Ele vai pegar a unha, dá aquela cutucada lá embaixo, né? Então, o bagulho cresce pra poder encostar aqui. Não tá atravessando, entendeu? Aquele do Ripto, ó lá. Aquele uso o rabo dele, enfiando numa região estranha ali da Wart, entendeu? Que não faz o menor sentido. É, não, nela ficou bizarro, cara. Nela ficou bizarro. A autora do personagem ali ficou meio estranha. O Jago invocando um carro com a iluminação dos seus olhos também. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Eu vi esse daí, eu tinha esquecido dele. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi ele com o olho brilhando, porque o Jago, a gente sabe que nesse jogo ele é guiado pelo espírito do tigre e tal. Falei, caramba, o olho brilhou, vai aparecer um negócio muito louco ali, né? A hora que caiu o carro, velho. Cara, por que caiu o carro? Por que não aconteceu qualquer outra coisa, tipo, apareceu um espírito do tigre ali, né? E atacou o cara, dilacerou ele, sei lá, velho. Não, é, ele senta ali e tal, o olho brilha e sai um bagulho do corpo dele e acerta o cara, sabe? Mesmo que isso é um relâmpago igual o do Thunder ali, ia fazer mais sentido. O do Ripto, Alanios. Bosta. Que ele engole o personagem ali e depois ele dá um arrotinho e depois dá um peidinho. Isso estragou esse no mercy dele pra mim, porque ficou legal. Eu não gostei da tela escurecendo pra depois mostrar ele só com a barrigona cheia. Podia ter mostrado, mano. Alguns ali mostram as coisas, entendeu? Depois que mostra a barrigona cheia, você entende, tipo, caramba, comeu o cara inteiro, bacana, assim, tal. Aí depois ele vai dar um arroto, dá um peidinho e acaba toda a graça do negócio, cara. Por lá, virou comédia o negócio ali, entendeu? É, o que eu achei interessante foi exatamente que eles deram esse tom cômico. Eu entendi a ideia ali de fazer uma zoeira. Por conta daquele barrigão dele ali, mano, se terminasse muito sério também, sei lá como é que ia ficar. Como é a Ripto, né, Alan? Tá grave, então, né? É, exatamente. Comeu o cara ali e ficou grávida. A forma como esse jogo foi feito, né, o gráfico dele, foi o padrão do esquema do Donkey Kong, né? Primeiro você faz todo o modelo do personagem, tudo em 3D, e aí faz todas as animações, o vídeo, e aí você recorta depois o vídeo em frames pra jogar em 2D, né? Então é uma imagem 3D renderizada, animada, né, as animações em formato de vídeo, depois recortado pra fazer a animação 2D ali. Exatamente. Aquele recente, ele tem essa ideia de colocar a finalização, mas ele não tem a intenção de ser um negócio agressivo, um negócio violento, igual Mortal Kombat tem. Então ele tem só a intenção de fazer uma finalização, alguma coisa pra dar aquele gostinho de finalizei o meu inimigo, né? Agora uma coisa que não me entra na cabeça, Alan, é o Glacius imitando o Cinder naquele No Mercy dele, que ele vira aquela gosma ali, e o Cinder, que é de fogo, derrete no gelo. Quê? Ele não só derrete, mas a aura dele fica ali no ar ainda, né, depois. Pois é, cara. Ficou estranho aquele lance lá do Glacius começar a ferver ali, o cara dissolver ali no Glacius, não faz sentido. Não, algumas finalizações ali são até bem legais, entendeu? Mas a grande maioria ficou zoada, porque algumas se repetem, como jogar o cara na tela que o Sable Wolf e o DJ fazem isso, o Glacius imitando o Cinder, o Spinal também faz uma finalização parecida com a do Jago, só que com a espadona dele e o escudo, que tem aquele alfinetinho que estica ali no personagem, depois que é zoado pra caramba também. Teve lá a sua falta de criatividade, mas os caras fizeram algumas coisas legais até. Então, acho que faltou um pouco de criatividade mesmo nesse sentido. Eles quiseram ir muito pro lado cômico e acabaram misturando ali um pouco da questão cômica com a ideia de alguma finalização um pouco mais séria, só que ficou muito simples. A gente precisa levar em consideração que hoje, pra gente, é muito simples. Na época, não era tanto assim. É, não. Você tem a animação do personagem lá, puxando a espada, dando os golpes lá, cravando a espada no final ali. Eu ficava louco quando eu jogava aqui do Instinct, pra poder fazer essas finalizações, e elas eram difíceis de fazer, cara, os comandos, entendeu? Não era tranquilo, assim. A da Orchid mesmo, que ela mostra a comissão de frente ali, o cara infarta, mano, eu nunca consegui fazer. Eu sabia os comandos e tal. Ou eu era muito nudo na época mesmo. De repente, é justamente isso. Mas eu não conseguia fazer, entendeu? Alguns ali eu conseguia, tipo do Jago e tal. Mas realmente, naquela época, era muito legal de se ver. Não tinha isso em qualquer jogo. As finalizações no Killer Instinct, acho que a gente pode dar uma média, no modo geral. Acho que é uns 5, fecha no Killer Instinct, né? Pois é. Se a gente for fazendo um panorama, né, de tudo que a gente viu, juntando todos os que são bons, que são poucos, e os que são zoados, que são a maioria, a gente pode dar uma nota 5, nota 4 ali, pra essas finalizações. Porque é o primeiro jogo, né, cara? E se vocês curtiram esse formato aí, a gente vai trazer também o Killer Instinct 2, que também tem as suas finalizações. O novo Killer Instinct também, que saiu pro Xbox One, ele tem as suas ali também, que foram implementadas depois. A gente pode trazer também aqui e comentar a respeito. Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí, dessas finalizações. Coloquem aí na seção de comentários a opinião de cada um a respeito dessas finalizações. Qual pra vocês é pior? Qual que é melhor? Qual nota vocês dariam no geral pra tudo isso daqui? A gente vai adorar ver os comentários de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada pra opa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fulbos. Jesus.